Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Mais de 10% de crianças e adolescentes são vítimas de trabalho infantil. 4 em cada 10 empregados domésticos contribuem para a previdência social. Dezembro é o mês da conciliação com empresas que trabalham impactando o meio ambiente. A Acre reduz em 37% as mortes em acidentes de trânsito. 20% das crianças nas escolas públicas e particulares do Brasil sofrem bullying. 4 mil agentes de segurança pública devem reforçar o policiamento na região metropolitana de Belém. A dica de leitura com o professor Paulo Nunes e na entrevista de hoje vamos falar sobre os alimentos naturais mais indicados para o funcionamento correto do intestino. Hoje é segunda-feira, 7 de dezembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Hoje começaremos o Nazaré Notícias falando da violação dos direitos de crianças e adolescentes. Um estudo realizado pelo DIESE que envolve crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos aqui no Pará aponta que mais de 10% são vítimas de trabalho infantil. De acordo com a pesquisa realizada pelo DIESE em todo o país, a população entre 5 e 17 anos é superior a 42 milhões de crianças e adolescentes. Desse total, 8% estão trabalhando. São 3 milhões e 188 mil crianças e adolescentes no Brasil que trocam a educação pelo trabalho precoce. Mas também deve-se observar que desses 3 milhões e 188 mil, 2 milhões e meio de adolescentes a partir dos 14 anos até os 17 anos de idade. Ou seja, são adolescentes que pela Constituição brasileira deveriam estar recebendo educação e formação profissional através dos programas de aprendizagem. É muito importante que os governos federal, estadual e municipais prestem atenção a essa necessidade de assegurar atividades de aprendizagem a adolescentes a partir dos 14 anos de idade como uma etapa complementar à sua educação. Na região norte, residem mais de 4 milhões de crianças e adolescentes com idade entre 5 e 17 anos. Desse total, 9,65% estão trabalhando, sendo 4,95% de 5 a 9 anos, 35,39% de 10 a 14 anos e 59,66% de 15 a 17 anos. Em toda a região norte, crianças com idade entre 5 e 14 anos estão ocupadas e somam 173.685, que correspondem a mais de 19% do total de crianças da mesma faixa etária que estão ocupadas em todo o Brasil. A sociedade precisa se engajar, se mobilizar, precisa se comprometer com o objetivo do combate ao trabalho infantil, precisa denunciar as situações de exploração do trabalho infantil, seja denunciando a fiscalização do trabalho, ao Ministério Público e mesmo aos tribunais do trabalho, aos tribunais de justiça, levar a sua denúncia e colaborar efetivamente para que essa situação termine. No Pará, a população de 5 a 17 anos de idade soma 2,089,087 pessoas, sendo que mais de 200 mil estão ocupadas. Mais de 12 mil crianças com idade entre 5 e 9 anos trabalham, o que representa 60% da faixa etária em toda a região norte. Com idade entre 10 e 14 anos, são 81.781 crianças e adolescentes, cerca de 53% em relação a todas as crianças e adolescentes com a mesma faixa etária na região. Os adolescentes entre 15 e 17 anos, que são vítimas do trabalho infantil no Pará, somam 128.166 pessoas, o equivalente a 49,9% de todos os adolescentes com a mesma idade no norte. Os dados são aproximados, pois há uma forma de trabalho infantil que pouco se vê. É o trabalho doméstico, que explora crianças e adolescentes em todo o estado do Pará. O trabalho infantil doméstico é uma das piores formas de trabalho infantil. Não é admissível, ninguém está fazendo bem se traz uma criança do interior para ficar na sua casa e exercer tarefas domésticas. As crianças e adolescentes têm direito a estudar e, a partir dos 14 anos, receber uma formação profissional numa instituição especializada. E agora nós vamos falar do mercado de trabalho na construção civil. O último balanço realizado pelo Diese Pará sobre a flutuação dos postos de trabalhos no setor da construção civil no Pará, mostra que houve queda de 5,60% na geração de empregos no mês de outubro. No mesmo período do ano passado, o setor também apresentou perda de empregos formais. Foram feitas, naquela oportunidade, 7.847 admissões contra 11.163 desligamentos, gerando um saldo negativo de 3.316 postos de trabalho. O estado do Pará apresentou a maior perda de empregos formais no período, seguido do estado de Rondônia e do estado do Amazonas. E agora nós vamos falar de saúde. Fundamental para o funcionamento de praticamente todo o organismo, o intestino é a porta de entrada dos nutrientes para o corpo. Daí a importância de avaliá-lo bem e todo e qualquer tratamento de saúde, conhecendo os fatores de riscos e os alimentos naturais mais indicados para mantê-lo saudável. E sobre esse assunto, eu converso com a nutricionista Tayana Albuquerque, que vai falar sobre o mito ou verdade que o alimento interfere no bom funcionamento do intestino. É um prazer estar conversando sobre esse assunto. Então, com certeza, os alimentos contribuem bastante para o bom funcionamento intestinal. Se você não tem uma alimentação equilibrada, isso vai interferir. Você pode desenvolver a constipação que a gente conhece popularmente como prisão de ventre. E isso compromete todo o seu organismo, porque a base, como você mesmo falou, da saúde, ela começa no intestino. Então, algumas coisas, elas prejudicam. Por exemplo, o estresse, o cigarro, o sedentarismo, além da alimentação desequilibrada. Ansiedade interfere? Na verdade, a ansiedade, ela tanto pode fazer mal para o intestino, como o intestino desequilibrado pode levar à ansiedade. Porque o início da produção da serotonina, ela acontece no intestino. Então, se você tem o intestino desequilibrado, isso pode diminuir a quantidade de serotonina, que é uma substância que traz bem-estar para o nosso corpo, e você pode desenvolver quadros de ansiedade. E quais são os alimentos, na verdade, que são benéficos para um bom funcionamento do intestino? A gente precisa fazer uma ingestão equilibrada de frutas, pelo menos três vezes ao dia, das verduras, duas vezes ao dia no almoço e no jantar, e diminuir consideravelmente a quantidade de açúcar refinado, de alimentos industrializados. Porque, por mais que eu consuma frutas e verduras, se eu consumir uma grande quantidade de refrigerante, uma grande quantidade de produtos industrializados, isso com certeza vai acabar desequilibrando o meu intestino. Esses alimentos são genéricos para todos ou cada pessoa, enfim, tem uma determinada absorção deles? Sim, existem algumas pessoas que têm intolerâncias a digerir certos tipos de alimentos, isso a gente avalia no consultório, de maneira clínica, a gente faz a melhor indicação. Mas, no geral, se você consome uma determinada fruta e ela não lhe faz mal, você percebe que ela não lhe faz mal, ou uma verdura, Então, você deve consumir regularmente frutas e verduras ao longo do dia. Agora, existem alguns alimentos específicos que a gente chama de, que são alimentos funcionais, que eles melhoram significativamente a função intestinal. A chicória é um exemplo, o alho, a cebola também, são alimentos fantásticos para o intestino e que as pessoas, elas não dão muito valor, né? E a questão do mamão, da linhaça, a gente ouve muito falar, os cereais em si, as fibras, a gente ouve falar que é benéfico para o bom funcionamento do intestino, isso é verdade? É verdade, mas é benéfico na quantidade e adequada. E foi muito importante tocar nesse assunto, porque as pessoas acham que simplesmente é colocar linhaça, chia dentro da alimentação, em qualquer quantidade, e isso vai fazer bem. Na verdade, se a gente não aumentar significativamente a ingestão de água, o intestino ele para, né? Então, não adianta só consumir a aveia, a linhaça, a chia, que são essas fibras, e não aumentar a quantidade de água. O excesso de fibras também é prejudicial. E as pessoas que estão fazendo dietas? Bem, as pessoas que estão fazendo dieta, a gente deve equilibrar em torno de 30, 20 a 30 gramas de fibras ao longo do dia, né? Essa é a recomendação geral. Então, a dieta, ela realmente precisa ser equilibrada, em questão de ingestão de frutas, hortaliças e da quantidade de fibras. E aqueles produtos que têm bacilos vivos, que a gente ouve muito falar sobre isso, é essencial? Sim, por quê? Porque nós temos dois tipos de micro-organismos, na verdade, dois tipos de bactérias dentro do nosso intestino, as boas e as ruins, né? Então, se a gente desequilibra, se a gente perde essas bactérias benéficas, as bactérias ruins, que a gente chama de patogênicas, elas acabam aumentando e desequilibrando, trazendo prejuízos. Nesse sentido, quando a gente precisa fazer a reposição dessas bactérias, a gente entra com esses alimentos, né? Que contêm essas bactérias, ou a gente pode mandar manipular especificamente as bactérias e fazer a ingestão para poder fazer a reposição da microbiota. Normalmente, as pessoas vão aos supermercados e compram. Isso é uma prática correta? As bactérias? Os bacilos vivos. Olha, sim, mas não necessariamente isso vai resolver o problema, porque quando a gente faz uma avaliação clínica, dependendo da gravidade da situação, a gente precisa fazer uma prescrição realmente indicada de quais são as melhores bactérias para fazer essa colonização intestinal. Simplesmente você, supermercado, talvez pode ajudar se você não tiver, se você estiver mais ou menos bem com a sua saúde. Agora, se você estiver numa situação que precise de mais cuidado, isso não vai ser o suficiente. Então, daí o papel do nutricionista é importante nesse sentido. Com certeza. O nutricionista e do médico em conjunto para fazer uma avaliação clínica adequada. E, ao longo do tempo, a gente sabe que com a idade o intestino se torna lento. As pessoas dizem assim, o intestino é muito lento. O que você falasse do intestino na terceira idade? Tá, então, a idade ela vai influenciando, na verdade, esse funcionamento intestinal, ele começa desde a infância, o que as pessoas não sabem, né, até os dois anos de idade a gente está formando essa microbiota intestinal. Então, é importantíssimo que a mãe, ela preserve, ela amamente, preserve a alimentação da criança. E, ao longo do tempo, você vai manter essa microbiota até a idade de envelhecimento. E, quando chega lá na idade, no idoso, o intestino vai ficando mais preguiçoso, vai ficando mais lento. Mas, ele não tem nenhuma grande alteração só pelo fato de ser idoso. E, sim, ele vai ficando mais lento, tende a ficar mais constipado. O idoso tende a ter menos sede, então ele vai ingerir menos água. Pode ser que as fezes, elas se tornem mais ressecadas pela baixa gestão de água. Também porque o idoso, ele pode ter algum problema bucal. Ele não consegue ingerir as fibras da maneira adequada. Então, tudo isso pode prejudicar. O conselho que eu dou é, tem que levar o idoso para fazer uma avaliação multiprofissional. Ele tem que ir ao dentista para verificar se ele está conseguindo masticar bem as frutas, mastiga bem os alimentos, né. E aumentar a ingestão de água. Sempre está oferecendo água, mesmo que ele não sinta sede. E colocar as fibras da maneira adequada. Nem excesso e nem carência, porque isso pode prejudicar até a absorção de alguns outros nutrientes. Você poderia indicar alguns alimentos que pudessem facilitar a vida do intestino desses idosos? Bem, então, algumas frutas, elas são muito boas para a saúde intestinal. Uma delas é a banana, né. Quem puder ter oportunidade de dar uma pesquisada sobre a biomassa de banana verde. Ela é um alimento que faz muito bem para o intestino. Então, se de repente, uma dica que eu dou em casa, né, é que você experimente fazer biomassa de banana verde e oferecer para o idoso. Porque é um alimento que vai ser fácil do idoso consumir e que, ao mesmo tempo, é muito bom para a saúde intestinal. Então, as pessoas têm a ideia inversa de que a banana, ela constirpa o intestino. A banana, ela é o alimento benéfico para as bactérias, né. Então, se você tiver as bactérias boas no seu intestino, essa banana, tanto como eu falei, a chicória, o alho, a cebola, o tomate também, eles vão ser o alimento para que as bactérias boas sobrevivam no seu intestino. Se você tiver as bactérias boas, né. Então, não é simplesmente... Você pode consumir a banana normalmente, mas se você fizer a biomassa de banana verde, vai ser um benefício a mais que você vai estar oferecendo. Então, beber água, comer frutas, legumes, o que mais? Beber água, praticar atividade física porque o sedentarismo também prejudica e controlar o estresse. Gente, o estresse é uma das coisas que mais prejudica o intestino, né. O estresse aumenta o hormônio do hormônio de estresse, que é o cortisol, que ele acaba destruindo a microbiota intestinal. E outra coisa, acabar, assim, com esse hábito diário de consumir refrigerante e aqueles biscoitos industrializados com recheio, aquilo ali destrói a mucosa intestinal. Obrigado, Tayana. Você pode enviar sugestões de reportagens e entrevistas para o Nazaré Notícias pelo nosso WhatsApp, 98802-3444. E agora nós vamos acompanhar a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Na cidade de Santana, no estado do Amapá, o tempo será de sol com poucas nuvens. A temperatura mínima chega a 25 graus, com máxima de 32. Já no município de Bragança, no nordeste paraense, a previsão é que o sol apareça durante todo o dia, sem possibilidade de chuva. A temperatura mínima será de 24 e a máxima de 33. Em São Miguel do Guamal, o sol aparece entre nuvens, com previsão de chuvisco. A temperatura mínima deve chegar a 22 e a máxima de 33 graus. E agora nós vamos falar do empregado doméstico. Uma pesquisa realizada mostra que 4 em cada 10 empregados domésticos contribuem para a previdência social. Dados divulgados pelo IBGE mostram que o número de empregadas domésticas que contribuem para a previdência social aumentou entre 2004 e 2014. No ano passado, 40,3% das domésticas pagavam para ter acesso às garantias previdenciárias. Dez anos antes, o percentual era de 27,8%. Esses dados incluem tanto as empregadas domésticas formalizadas quanto as que não têm carteira assinada. Com 56,8%, o maior patamar de contribuição é verificado entre as domésticas que trabalham 40 horas ou mais por semana. Já entre as que trabalham 39 ou menos, o percentual está em 23,2%. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente realiza em dezembro o mês da conciliação com empresas que trabalham impactando o meio ambiente. Quem tem mais informações é Tamela Almeida. O objetivo é fazer a regularização de empreendimentos com obras ou atividades que utilizem recursos naturais ou que cause a degradação do meio ambiente. Os empreendedores devem se deslocar à sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente junto com a documentação necessária para realizar o procedimento. Para mais informações é só entrar no site da Secretaria. Tamela Almeida, Paro, Nazaré Notícias. E você pode enviar fotos para homenagear Belém em seus 400 anos. Envie para nós aqui fotos de locais de Belém que você gosta, aprecia. O nosso WhatsApp é o 98802-3444. E nós mostraremos aqui no Nazaré Notícias toda segunda e sexta-feira. E como hoje é segunda, temos as fotos enviadas por você durante toda esta semana. E a primeira foto foi enviada por Garcia, Júnior Garcia. Ele enviou a foto da sua esposa Arilene visitando um dos mais tradicionais e belos pontos turísticos de Belém, o Forte do Castelo. Também tem a foto 2, outra foto enviada pelo Júnior Garcia. Ele enviou uma foto da Ana Lúcia, a Vendria, Rosa, Flávia e a Thaís e também a Beatriz em momento de descontração em família na Praça da República. Então é uma foto bem descontraída da família do Júnior Garcia. A terceira foto foi a Arilene. Mandou um selfie com Júnior Garcia, Matheus e Thaísi, aproveitando o final de semana na ilha de Coutijuba. Também a quarta foto é da Celeste Ferreira. Ela enviou a foto de Igarapé desaguando em uma praia da ilha do Coutijuba. Uma belíssima foto da ilha do Coutijuba. Também a Celeste Ferreira enviou mais uma foto de uma bela praia na ilha de Coutijuba. As pessoas que vêm até Belém e gostam de se deliciar com as aventuras na ilha do Coutijuba. E também de Bragança. Isabel Diniz enviou uma foto da Maria Alice, do Lucas, do Rodrigo e do Theo Diniz, aproveitando o sol na praia de Ajuruteu, em Bragança. Uma belíssima foto da praia de Ajuruteu, uma das praias mais bonitas da capital paraense. Aliás, do estado do Pará. E lembramos que o nosso WhatsApp é o 988023444 e você pode enviar fotos para ele. 988023444. E agora vamos falar do valor das corridas de táxi. Belém conta com mais de 6 mil táxis circulando pela cidade. E para compensar a falta do 13º salário, a Prefeitura de Belém autoriza, por meio de lei municipal, o uso da bandeira 2 no mês de dezembro. A partir deste mês, a frota de táxi em Belém passa a circular com a bandeira 2. Essa medida tem a finalidade de beneficiar a categoria. A classe dos taxistas, eles são autônomos. Então, para compensar aquilo que eles teriam o direito, se fosse pertencer a uma empresa que é o 13º salário, foi liberado através de lei, tá, 8.547, que durante o mês de dezembro, eles teriam que usar a bandeira 2 para ter esse direito de ter mais um faturamento, para normalizar sua vida no Natal, que as despesas aumentam com certeza. Segundo a Superintendência de Mobilidade Urbana, a bandeira 2 não é a cobrança dobrada do valor, mas sim um acréscimo de 20% na renda dos taxistas. A bandeira 2, como todo mundo entende, é uma tarifa dobrada. Não, não é uma tarifa dobrada. Ela é uma tarifa normal, acrescida de 20%, entendeu? Como, por exemplo, uma corrida que custa 10 reais. Ela vai pagar somente 12 reais. Todo mundo pensa, ou a maioria da sociedade imagina também, que é a tarifa dobrada. Não é. Simplesmente é um acréscimo de 20% somente sobre a tarifa normal. Segundo a CEMOB, essa medida é uma forma de recompensar os taxistas pelo trabalho redobrado durante o final de ano. A classe, por ser autônoma, ela tem que dispor de mais tempo do serviço durante o período natalino. Eles vão trabalhar o dia inteiro, a noite inteira, porque a demanda é muito grande. Então, para ajudar nos custos dessa demanda, eles vão se disponibilizar o tempo todo, quase que tempo integral, para atender a demanda da sociedade. É isso que vai facilitar muito mais o usuário. Os próprios beneficiários se sentem satisfeitos com esta medida. A importância da bandeira 2 é que a gente consegue pegar um extra, que a gente possa ajudar a gente para pagar algumas coisas, como se fosse o 13º, que é do taxista, que a gente ajuda bastante, que todo mundo tem o seu 13º. Tem gente que reclama o porquê a gente está na bandeira 2. Aí a gente fala também para eles, vocês não recebem o 13º. É igual como a gente, aí também a gente recebe o nosso 13º, porque a gente está fazendo um ótimo trabalho. Para a gente é como se fosse um dinheiro extra, serve para a gente pagar dívidas, que a gente não consegue pagar como só a bandeira 1. E também serve para a gente dar uma manutenção no carro melhor, para a gente prestar um serviço melhor para o passageiro. E todo mundo tem direito ao seu 13º. É como se fosse o nosso 13º. A bandeira 2 vai rodar até o início de 2016. Essa bandeira 2 começou dia 1º de dezembro, ela vai até o dia 4 de janeiro de 2016, até as 6 horas do dia 4 de janeiro de 2016. Horário integral. Horário integral. Após esse dia, passa a ser normal, somente aos finais de semana e feriados, a partir das 20 horas até as 6 horas do dia, da segunda-feira da semana que antecede. O Pará é o segundo estado brasileiro com a maior incidência de raios. Estima-se que, por ano, cai no território paraense mais de 7 milhões de raios, atrás somente do Amazonas, cuja média é de 11 milhões. O estado desponta como um dos primeiros em óbitos por descargas elétricas, com um registro de 121 mortes nos últimos 15 anos, sendo oito delas no ano passado. Apenas São Paulo, com 163, Minas Gerais, com 129, e Rio Grande do Sul, com 127, tiveram mais registros de mortes desde 2000. Um levantamento realizado pelo Detran do Acre aponta a redução de 37% das mortes ocorridas no trânsito. Entre os meses de janeiro a outubro deste ano, o Detran do estado do Acre registrou 20 mortes em acidentes de trânsito. No mesmo período do ano passado, esses números chegavam a 32%, ocasionando uma redução de 37%. A redução é considerada ainda maior quando comparada ao número de mortes para cada 10 mil veículos, chegando a 41,14%. O levantamento não leva em consideração os acidentes ocorridos nas rodovias federais. Já entre os números gerais, nos nove primeiros meses do ano, houve registro de 42 vítimas fatais em todo o trânsito do estado. Entre o mesmo período do ano passado, o órgão contabilizou 49 vítimas. E você acompanha ainda nesta edição. 20% de crianças nas escolas públicas e particulares do Brasil sofrem bullying. 4 mil agentes de segurança pública devem reforçar o policiamento na região metropolitana de Belém. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando de bullying. Segundo o IBGE, mais de 20% de crianças nas escolas públicas e particulares do Brasil sofrem bullying. Dessa forma, foi sancionada a lei que proíbe e pune qualquer tipo desse crime. A lei 13.185 estabelece o programa de combate à intimidade sistemática. Dessa forma, qualquer tipo de bullying terá suas consequências. A lei tem a vantagem de estabelecer o que é o bullying. Nós tínhamos uma discussão muito grande sobre o que caracteriza e o que não caracteriza. A lei vem e cria a descrição. Ela fala que o bullying pode ser verbal ou físico, que ele pode ser entre pessoas presentes ou virtual, que pode ser... Enfim, ela vai estabelecendo a forma como eu identifico se ocorre ou não ocorre bullying e cria um dado muito importante que é a obrigação de que estados e municípios estabeleçam estatísticas. Comecem a cada dois meses divulgar quantos casos de bullying ocorreram no seu território. A lei ainda é nova e está em período de adaptação para que os principais agentes, como professores, possam se capacitar de acordo com essa lei. É uma lei nova. O que se está criando é um programa, um programa de capacitação de professores, de capacitação de servidores, de pessoas, de um modo geral. A gente foca muito em escolas, mas não é só nas escolas. E a grande vantagem da lei é exatamente isso, de você estabelecer um programa, a necessidade de treinamento de todos aqueles que podem ter acesso a ambientes onde ocorre bullying e, a partir daí, fazer esses treinamentos. Depois desses treinamentos, nós teremos a necessidade de estudar como fazer estatísticas, de como divulgar essas estatísticas. e, a partir daí, sim, ter uma política pública de combate ao bullying, especialmente de educação. De acordo com o Procurador da República, com a criação dessa lei, o país deu um passo importante no combate ao bullying. A cultura de paz, que é a que está por trás dessa lei, quando ela estabelece o bullying, ela é essencial para que se busque um nível de ambiente social em que as coisas sejam saudáveis. Isso nas escolas, nos clubes sociais, nas relações da internet, em todo tipo de atuação. E a lei vem justamente para promover essa cultura de paz a partir do quê? A partir da conscientização da população do que é bullying e da necessidade de trazer essa questão para o dia a dia das pessoas, para que isso seja discutido, para que se identifique a diferença entre uma brincadeira de mau gosto e algo que leva alguém a sofrer um dano para o resto da vida decorrente de uma perseguição, decorrente de uma agressão física ou não, mas que marca a personalidade daquela pessoa. O Ministério Público vai começar a fiscalizar o cumprimento dessa lei a partir de janeiro de 2016. A lei está em um processo que nós chamamos de adaptação. Ela é de 6 de novembro, tem três meses até que ela realmente entre em vigor. Então nós vamos, no começo de 2016, ter as condições de cobrar dos estados, do município e da União também o que foi feito para implementar a lei. Quais foram os sistemas de coleta de dados, como é que estão se montando essas estatísticas, quais foram os programas de treinamento, tanto para os próprios servidores, professores, quanto para fora. E o papel do Ministério Público nesta lei especificamente é isso, é de acompanhar a implementação dessa lei, verificar quais são os esforços que o governo e também a iniciativa das pessoas físicas, enfim, as pessoas privadas, jurídicas ou não, estão adotando para que a lei seja efetivamente implementada. Uma pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde com mais de 100 mil alunos das escolas públicas e particulares apontou que 20% deles sofreram bullying. A partir de agora, com essa nova lei, qualquer prática pode ser denunciada. Passados os três meses, a partir de 6 de novembro, esses fatos podem ser trazidos ao Ministério Público, podem ser trazidos à direção das escolas, ao local onde elas ocorreram, para que eles sejam investigados. Isso tem que ser trazido ao Ministério Público, para que, não só ao Ministério Público, mas isso tem que ser denunciado para que a sociedade comece a entender a importância do bullying, da repressão ao bullying e mais ainda, de uma educação inclusiva, educação em todos os sentidos, para que essa cultura de paz passe a ser parte do nosso dia a dia. E você pode enviar sugestões de entrevistas e reportagens para o Nazaré Notícias. O WhatsApp é o 988023444. Você manda a sua sugestão e nós procuramos especialistas para falar sobre ela. O WhatsApp é o 988023444. A procura pela segunda dose da vacina contra o papiloma vírus humano, o HPV, em Santarém, no oeste do Pará, está baixa, segundo informou a Divisão de Vigilância em Saúde. Segundo o Setor de Imunização Municipal, a principal dificuldade para atingir a meta é a falta de adesão por parte dos pais. As doses estão disponíveis em todos os postos de saúde de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. A primeira dose da vacina foi aplicada em março de 2015, diretamente nas escolas onde foram vacinadas 9 mil meninas. Além da primeira dose da vacina, para garantir a imunização, é necessário tomar mais duas doses. Cerca de 4 mil agentes de segurança pública devem reforçar o policiamento na região metropolitana de Belém e algumas cidades paraenses. Cerca de 4 mil agentes de segurança pública devem reforçar o policiamento na região metropolitana de Belém durante todo o período de festas até o dia 4 de janeiro de 2016. A operação chamada Boas Festas envolve policiais civis e militares, departamento de trânsito, grupamento aéreo de segurança pública e os órgãos municipais de segurança, como a Secretaria Executiva de Mobilidade Urbana e a Guarda Municipal. No interior do estado, 6 mil agentes devem atuar na operação neste mesmo período. Entre as cidades atendidas pelo reforço no policiamento estão Marabá, Santarém, Altamira, Redenção e Parauapebas. E o policiamento deve permanecer durante todo o período de festas até o dia 4 de janeiro de 2016. Hoje nós queremos recomendar a você a leitura de Contos Indígenas Brasileiros, um livro de Daniel Munduruku, que saiu pela Editora Global. Em épocas que necessitamos difundir a diversidade étnico-racial, nós precisamos nos ater a uma obra como esta, que trata dos mitos indígenas e que fazem com que eles sejam melhor conhecidos pelos nossos alunos nas nossas salas de aula. Assim é que eu recomendo a vocês. Contos Indígenas Brasileiros, Daniel Munduruku. Faltando pouco mais de duas semanas para o encerramento do cadastro biométrico no município de Marituba, cerca de 37% dos eleitores ainda não compareceram ao posto do Tribunal Regional Eleitoral. Os eleitores que não comparecerem correm o risco de perder o direito ao voto nas próximas eleições municipais. Quem não efetivar a biometria até o próximo dia 19 deste mês corre o risco de ficar sem alguns benefícios sociais como Bolsa Família. Para efetivar o cadastro biométrico, é necessário que o eleitor compareça ao posto do TRE em Marituba, no bairro de Decoville, munido dos originais dos seguintes documentos. Cédula de identidade ou outro documento de identificação com foto, certidão de nascimento ou casamento, comprovante de residência e se for homem com mais de 18 anos e estiver tirando o primeiro título, deverá apresentar também o certificado de alistamento militar. Cerca de 7 mil fiéis saíram ontem pela manhã às ruas de Outeiro, na ilha de Caratateua, para saudar Nossa Senhora da Imaculada Conceição. São 63 anos de homenagem à Santa Padroeira. Desde as primeiras horas do dia, a Capela de Nossa Senhora de Fátima, na localidade de Itaiateua, local em que saiu a procissão às sete e meia da manhã, ficou lotada. Após a celebração de Missa Solene pelo pároco de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, Padre Maurício Dias, a Igreja Matriz e as casas ao longo do percurso da Romaria foram enfeitadas com cartazes, imagens e na homilia do seu primeiro sírio de Outeiro, Padre Maurício destacou a importância da conversão dos cristãos. O Papa Francisco divulgou uma encíclica sobre o meio ambiente. A encíclica Verde chega em um grande momento para a comunidade internacional. Em seis meses, será realizada uma cúpula em Paris para frear o aquecimento global. A mensagem pede proteção ao planeta, nossa casa comum. O texto, com 200 páginas, convida a uma reflexão sobre o meio ambiente e busca influenciar as decisões que serão tomadas em dezembro contra o aquecimento do planeta. A mensagem do Papa pede proteção à Terra e é dirigida a todas as pessoas. Ela trata especificamente da relação do ser humano com o meio ambiente, que o Papa chama de nossa casa comum. E ele faz uma análise de todo esse panorama que, de uma certa forma, se torna uma espécie de ameaça para todos os seres habitantes do planeta. Não só os seres humanos, mas também as espécies, a biodiversidade, todo o equilíbrio ecológico que deveria existir. A encíclica chamada Laudato Si, Louvado Seja, convida todos a tomarem medidas sérias contra uma exploração insensata dos recursos naturais. Do primeiro capítulo, sobretudo, onde ele mostra a preocupação da igreja, ele procura orientar os cristãos para ter atitudes que revelem o cuidado pelo planeta, o respeito, a adoração, e propõe, de fato, uma mudança de mentalidade, que ele chama de conversão ecológica. Uma espiritualidade ecológica que leva a uma conversão da cabeça, da mentalidade, voltada para, não só, vamos dizer, o relacionamento entre os seres humanos, mas o relacionamento dos seres humanos com as coisas criadas. Esta é a primeira encíclica dedicada à ecologia e à defesa do meio ambiente, através da qual o Papa Francisco lança uma reivindicação social e também espiritual. Ela vem somar a todas essas preocupações que a sociedade já tem manifestado em outros momentos, com essa história da poluição, o aquecimento global. Então, eu creio que a palavra do Papa é uma palavra, digamos assim, como um ponto de chegada de toda essa discussão que foi feita nos anos anteriores e um ponto de partida para, de fato, se pensar cada vez mais em atitudes que revelem uma mudança total em relação àquilo que existe atualmente. seja o sistema econômico, seja também a questão cultural que utiliza de uma forma degradante as coisas criadas. A palavra do Papa é uma palavra que vai, no meu modo de entender, vai mudar os paradigmas de tudo aquilo que se tem dito sobre essas questões. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie para o nosso WhatsApp E se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Tenham todos um bom feriado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho